Eu nunca imaginei que a música e a vida se desenrolariam e se desenvolveriam para chegar nesse ponto porque eu nunca fiz as coisas imaginando... Eu não tenho muitos planos, mas, enfim, isso que vai acontecer agora parece até que foi planejado. E eu que não acredito em Deus, não acho que haja planos superiores ao acaso. Então, eu estou dizendo isso porque... Para tocar essa música que eu fiz para ele, eu vou chamar ao palco, ele, o homenageado, meu filho, o Sebastião. Mundo é bom, Sebastião! Ah, essa é a graça de tocar em casa, as crianças estão por perto. Ok? Mundo é bom? Mundo é bom! Mundo é bom! Mundo é bom! Mundo é bom, Sebastião! 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 Por que iremos viajar Porque aqui o mundo não será Quando você pode atacar E essa febre baixar Quando o amor te voltar Desconde lá a corinha Mas se vê Quando o mundo é tudo E aí o que vem E pra mim é que aqui está a gente Que aqui está a gente O que é bom, o que é bom 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 O que é bom, o que é bom, o que é bom Vamos escrever certo seu nome Vamos comer se der nome Vamos sonhar daqui lá E deixa o cansaço Acabar A ligar Bolsonaro no primeiro voar O que é bom, o que é bom, o que é bom E aí o que é bom, o que é bom Em uma revista E aí o que é bom O que é bom, o que é bom Amém. 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 Amém.